Bom dia, internacionalistas! Aula número 10, História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Hoje trataremos acerca do fim da Guerra Fria. Eu preparei aqui um preze bastante simples, bastante objetivo e claro, para que vocês conheçam algumas visões, principalmente a partir da visão de Paul Kennedy, a respeito do fim da Guerra Fria. Tudo bem? Então a aula de hoje será bastante objetiva, claro, como tem que ser. Vamos então para essa apresentação do preze, que trata a respeito do fim da Guerra Fria. Vamos lá. Fim da Guerra Fria. Bom, os livros então que eu utilizarei para a análise da nossa presente aula, além, claro, evidentemente que eu vou ter citar o Paul Kennedy, na obra Ascensão e Quero das Grandes Potências, mas também teremos dois outros capítulos. O capítulo 5, A Guerra Fria, da obra de Enay, Conflito e Cooperação nas Relações Internacionais, e também de Quistos e Diplomacia, o capítulo 30, O Fim da Guerra Fria. Então basicamente serão esses três textos, dois textos principais, seriam o de Ozbunay, capítulo 5, A Guerra Fria, da obra Conflito e Cooperação, e o fim da Guerra Fria, da Diplomacia do Harry Kissinger. Vamos lá então para mais detalhes a respeito do fim da Guerra Fria. Bom, aqui então pessoal, vamos fazer um apanhado do que nós tratamos nessa cadeira, nessa disciplina. Espero que vocês também tenham gostado da disciplina, tenham gostado da cadeira, da forma como foi explicada, da forma como foi desenvolvida, lá no início discutindo o que foi a Guerra Fria, dizendo os escombros da Segunda Guerra Mundial que tiveram um peso relevante para o início da Guerra Fria, falando sobre a visão tradicionalista, revisionista e pós-revisionista, as escolas como se dividem, a formulação da estratégia de contenção, a evolução da estratégia de contenção, e tivemos também a oportunidade nessa disciplina de ver os fenômenos da Guerra Fria em diferentes partes do globo, em diferentes regiões de estratégias e de como Estados Unidos e União Soviética rivalizaram ao longo dessa época. Vamos então fazer aqui um apanhado que nós tratamos nessa presente cadeira, nessa presente disciplina, para que depois a gente possa tratar com maiores minúcias a respeito do fim da Guerra Fria. Vamos lá então. Bom, o que foi a Guerra Fria? Como eu tinha dito no início da disciplina e ao longo de toda a evolução da disciplina, a Guerra Fria foi uma competição científica, a gente pode também definir a Guerra Fria como uma competição militar, principalmente, uma competição esportiva, não demos destaque para esse aspecto, para essa variável, mas também a gente não pode esquecer que também foi e tratou-se de uma competição esportiva. Uma competição aeroespacial, também um outro ponto, um outro elemento bastante interessante, pertinente para se escurtinar e se discutir a respeito da Guerra Fria, a respeito da Guerra Fria, e a competição também por modelos, quem possuía um modelo superior ao outro, modelo de sociedade, modelo de estágio, modelo econômico, modelo militar e modelo ideológico. Então é interessante que a gente pode tratar a Guerra Fria a partir de todas essas variáveis, de a gente discutir como definir a Guerra Fria, que ela foi competição em todos esses aspectos aqui, citados e abordados. Bom, eu acho que é interessante rememorar duas frases que foram citadas na primeira e segunda aula acerca de Raimond Lerron, quando ele diz que a Guerra Fria, ele dizia, essas duas frases vão ser icônicas, em mãos, porém em mãos, então, relativa aos Estados Unidos e à União Soviética, e paz, uma possível guerra improvável. E também foi uma outra característica, uma outra faceta da Guerra Fria entre Estados Unidos e à União Soviética. Tivemos também, nessa presente disciplina, a respeito das visões interpretativas da Guerra Fria. A visão tradicionalista, que imputa responsabilidade à União Soviética pelo início da Guerra Fria, pela agressividade, pelo desejo de expansionismo por parte de Stalin, então, foca muito na personalidade de Stalin, a forma de ele gerir a política externa soviética, e, nesse sentido, a tradição racionalista tem uma visão de que a União Soviética provocou o início da Guerra Fria, em virtude dessa postura agressiva e expansionista por parte de Stalin. E os Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra Mundial, queriam trazer os jovens norte-americanos novamente para os Estados Unidos, e que os europeus e os russos soviéticos cuidassem de seus próprios interesses por lá. Era mais ou menos essa a visão do presidente Roosevelt. Mas temos também a visão revisionista. A visão revisionista, na verdade, diz que não, não foi a União Soviética causadora do início da Guerra Fria, e sim os Estados Unidos. Os Estados Unidos, e é interessante que nós chegamos à oportunidade de discutir o revisionismo em dois níveis. No primeiro nível, que fala a respeito da mudança de gestão do presidente Roosevelt para o presidente Truman, e essa mudança de gestão praticamente modifica a forma de relacionamento dos Estados Unidos com a União Soviética, o que era uma relação cordial, respeitosa, através de tratativas diplomáticas, através de uma boa relação entre Stalin e Roosevelt, modificou-se a partir de Truman e Stalin. Não é verdade? E é interessante também abordar, no segundo nível, a respeito do capitalismo. Esse capitalismo que tem por característica de ser expansionista, de ser globalista e de procurar, através dos seus diversos tentáculos, alcançar as mais diversas regiões geoestratégicas. Então, nessa ideia de capitalismo global, não se admitia que existisse um outro modo de produção convivendo com o capitalismo. Então, o revisionista de segundo nível tem essa perspectiva de abordar a respeito do capitalismo, ter esse caráter tanto expansionista quanto globalista. Bom, aí chegamos, então, à visão pós-revisionista. Na visão pós-revisionista, meus caros internacionalistas, não é culpa ou não é responsabilidade, tanto dos Estados Unidos, tampouco da União Soviética. Na realidade, o sistema internacional impeliu essas duas superpotências que receberam esse status a partir do fim, ou já quase ao final da ação da Guerra Mundial, o status de superpotência. No momento que eles preenchem a lacuna deixada pelas potências tradicionais, as potências europeias, esse barco de poder vai ser preenchido para essas duas superpotências que vão começar, a partir de então, a rivalizar. Até interessante, fazendo aqui uma provocação de futuros estudos, de futuros artigos, de futuros papers desenvolvidos por vocês, quando que começa, de fato, a Guerra Fria? Do ponto de vista simbólico, a partir da Conferência de Teherã, em 1943, então, vendo o final dessa Guerra Mundial, já está instalado no ar uma tensão, uma rivalidade. Ou não, a partir de alta, a partir de Potsdam, a partir de uma mudança de gestão de Roosevelt para Truman. Então, o que a gente poderia apontar como o clímax, o ponto culminante para iniciar a Guerra Fria, que fica notório que a Guerra Fria está instalada, ela está posta. A partir da doutrina Truman, a partir do telegrama do George Keenan, enfim, são questões que são interessantes da gente pensar, da gente refletir, e, provavelmente, também, quem sabe, o Xalá escreveu algo nesse sentido. Bom, o que eu quis demonstrar para vocês, ao longo da nossa disciplina, que o ponto da Guerra Fria não ficou apenas na Europa, não ficou apenas na Europa. Evidentemente que, na Europa, houve diversos embates entre Estados Unidos, e União Soviética, mas a gente pôde perceber, ao longo de toda a disciplina, que ocorreu também na Ásia, e aí a gente pode destacar do nosso último encontro, que falamos a respeito do Vietnã, aconteceu na África, como falamos a respeito da crise de Suez, e na América tivemos a oportunidade de falar sobre a crise cubana, ou como o evento é conhecido, como o fenômeno é conhecido, a crise dos mísseis de 1962. Então, vejo que o ponto da Guerra Fria, nenhuma região estratégica foi poupada. Bom, falamos então também sobre a evolução da estratégia de contenção americana. O longo telegrama escrito por George Keenan, diplomata, especialista, que explotiza em Rússia, e que via com certa preocupação, com certo receio, a atuação e o comportamento muito cordial, muito respeitoso do Roosevelt em relação ao Stalin. Mas, na verdade, ele via com uma certa ingenuidade por parte do Rússia. Então, ele faz aqui um alerta, uma advertência em relação a esse comportamento passivo, pacífico, cordial dos Estados Unidos em relação à União Soviética. Depois, nós tivemos a oportunidade de tratar a respeito da evolução da estratégia de contenção. O memorando máfios, que é uma discussão acerca, a despeito, do longo telegrama do George Keenan. Depois, nós temos o estudo ultra-secreto de Clark Clifford, que começa a aprimorar e sofisticar a estratégia de contenção e o próprio memorando máfios. E aí, nós temos o artigo da ForneFS, que é bastante interessante, que é o artigo do George Keenan, ele não se identifica, mas depois descobre quem ele é o autor do texto, o Mr. X, e ali tem a famosa Bíblia da estratégia de contenção. Depois, nós temos, então, o documento da MSC, a posição oficial, e que, de fato, aí temos a nossa estratégia de contenção americana, que vai ser praticamente utilizada ao longo de todo o período da Guerra Fria. Bom, aí chegamos, então, ao topo da aula de hoje, o fim da Guerra Fria. Por que ela acabou? Alguns autores dizem que o argumento é que a contenção funcionou, mas há divergências no sentido, ah, funcionou, poderia ter levado mais tempo, mas, então, a estratégia de contenção não explica solamente a questão da vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética e o fim da União Soviética. Mas, na verdade, nós podemos apresentar aqui uma série de razões, uma série de justificativas que dão boas explicações a respeito do fim da Guerra Fria. Vamos lá, então, a elas. O poderinho americano ajudou a conter a expansão soviética, embora nós tivemos na última aula que nós tratamos a respeito da Guerra do Vietnã, que houve uma discussão interna a respeito da eficácia da estratégia de contenção, a questão da atuação dos Estados Unidos em diferentes partes e regiões já estratégicas que poderiam levar a derrocada do clínio, a enfraquecimento, mas os autores normalmente dizem, afirmam isso de uma forma bastante categórica, que o poderio americano ajudou a conter a expansão soviética. A outra, outro ponto que é importante discutir, que é importante apontar, o poder branco da cultura, dos valores e dos ideais americanos correria a ideologia comunista. Vejam que aqui já tem um componente do soft power, um componente ligado à ideia do Joseph Nye. Então, vejam que na visão do Joseph Nye, tanto o hard power quanto o soft power corroeram enfraqueceram, levaram o declínio à decadência da União Soviética. E o Joseph Nye destaca, então, que o poder branco da cultura, dos valores e das ideias americanas corria também a ideologia comunista. Como tinha dito para vocês, o Paul Kennedy destaca isso na obra Ascensão e Queras das Grandes Potências, desde o primeiro capítulo até o último capítulo da obra, na obra Ascensão e Queras das Grandes Potências, o Paul Kennedy destaca, fala acerca dos encargos, o excesso de encargos imperiais. Vocês devem se lembrar na obra que fala, por exemplo, dos Habsburgos, falam também dos franceses, falam também dos ingleses do século XIX e é claro que ele trata tanto a respeito dos Estados Unidos e também da União Soviética, que o excesso de encargos imperiais leva à derrocada, leva ao declínio, leva à decadência dessa potência ou superpotência. então veja lá o que diz o Paul Kennedy, os impérios se expandem excessivamente até que essa expansão dele milita a força interior do império. Interessante que essa premissa, essa tese do Paul Kennedy ela se aplica nessa lógica das relações internacionais. Eu acabei de citar para vocês em diferentes momentos históricos Habsburgos, o Império Habsburgo, a França, a Inglaterra no século XIX, Estados Unidos e União Soviética no século XX. Então é interessante a gente também pensar nessa perspectiva hoje no século XXI acerca dos Estados Unidos. Não é verdade? Então é um ponto também, uma variável bastante interessante, bastante pertinente de ser apontada. Bom, aqui é interessante que eu vou apresentar para vocês a partir de agora alguns dados para a gente fazer um comparativo entre soviéticos e americanos. Veja que coisa interessante. Os soviéticos tinham gasto com a defesa de 25%, então veja que um quarto era gasto com a defesa na década de 80. Os americanos, por sua vez, gastavam apenas 6% da defesa na década de 80. Veja que enquanto um gasta demais com a defesa, o outro está gastando menos. então nesse ponto percebam que já há uma preocupação dos norte-americanos de não gastarem tanto com a defesa como haviam gastos, por exemplo, na década de 60, na década de 70. Embora depois, é claro, que ao final da década de 80, como está apontado aí, vai haver um crescimento militar americano que vai levar à rendição dos soviéticos. Muito em virtude também, alguns autores chamam a atenção do projeto Guerra nas Estrelas do governo Reagan. Isso também é um outro aspecto que vocês poderiam estudar, pesquisar para saber um pouquinho mais a respeito desse projeto Guerra nas Estrelas. Bom, quando acabou, o início estava ligado à divisão da Europa, o início da Guerra Fria, principalmente quando vão definir a situação na Alemanha. Eu já chamei a atenção de vocês e vou normalmente reiterar a respeito desse ponto. A Alemanha tem uma importância muito grande no século XX. Ela pode ser apontada como causadora das duas guerras mundiais, embora haja divergência entre os historiadores se ela pode ser apontada como única responsável da Primeira Guerra Mundial. Há uma discussão bastante interessante, pertinente em relação a isso, mas a Segunda Guerra Mundial sem sombra de dúvida. Ela é a grande responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial. E é interessante também que a forma como a Alemanha seria dividida, de como seria o trato com a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial também tem um peso considerável, um peso extremamente relevante em relação ao início da Guerra Fria. Então vejo como a história da Alemanha está praticamente de forma umbilical ligado aos fatos, aos grandes fatos, aos grandes fenômenos do século XX. Não é verdade? E essa relação entre a Alemanha e a Rússia também é um aspecto que eu acho muito importante da gente destacar, da gente pensar, da gente refletir em relação também aos grandes eventos, aos grandes fatos internacionais do século XX. Então o início da Guerra Fria está ligado à divisão da Europa principalmente em relação à divisão da Alemanha. E curiosamente, de forma bastante emblemática, o próprio filme também da Guerra Fria está ligado à Alemanha. Os autores então datam evidentemente a partir de 1989, a União Soviética não usou a força para abrir o governo comunista da Alemanha oriental e o Muro de Berlim foi perfurado por multidões triunfantes em novembro de 1989. Então é interessante que o Muro de Berlim ele simboliza o fim da Guerra Fria, a derrocada da União Soviética, a derrocada dos regimes socialistas na Europa e a vitória dos Estados Unidos. Não é verdade? Muito bem, pessoal. Vamos então a partir discutir por que em 1989 os autores normalmente definem três tipos de causa. A precipiante, a interna mediária, e a profunda. Perguntinha, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estou sendo claro? Alguma dúvida? Algum questionamento? Maravilha, Guilherme. Obrigado por responder. Vamos prosseguir então, pessoal. Vamos então começar com a causa precipiante. Um monte de vocês que acompanham a minha produção intelectual, meus artigos, meus papers, já devem ter anotado que eu discuto muito a respeito da figura dos indivíduos, a figura dos estadistas, a ascensão e queda desses indivíduos. E aqui é interessante que essa causa principiante está ligada à figura do indivíduo. Não é verdade? Então veja como que aqui, esse aspecto aqui é muito caro para mim, essa primeira análise da causa principiante, o peso do indivíduo na política, na tomada de decisões da política externa. Vamos então a essa primeira variada. Indivíduo. Mikhail Gorbachev queria reformar o comunismo, não substituí-lo. Acelerou, então, a derrocada na política interna e externa. A partir da peristróica, reestruturação, foi incapaz de reestruturar de cima porque os burocratas soviéticos distorciam suas ordens. Para manipular os burocratas, ele usou a estratégia da Blas Norte, ou discussão aberta e democratização. Ou seja, para forçar os burocratas soviéticos a aceitarem essas mudanças, essa reestruturação, ele tentou, buscou, tomar a estratégia da Blas Norte tentando, então, incorporar a população nas decisões de política dentro da União Soviética. Veja aqui, então, a explicação. Acreditava que haveria pressão popular sobre os burocratas e assim poderia utilizar a pressão. No entanto, a Blas Norte e a democratização permitiram que as pessoas dissessem o que pensavam. Votasse de acordo com isso, isso gerou a desintegração da União Soviética, o que tornou cada vez mais evidente o golpe fracassado pelos linhadores em agosto de 1991. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir e a política externa de Gorachov também contribuiu para o fim da Guerra Fria. Então, alguns autores, pessoal, internacionalistas, dizem o seguinte, talvez não existisse o Gorachov, se ele não tivesse implantado por Histórica e a Glasnorte, a União Soviética poderia proibir por mais alguns anos. Claro, essa visão principiante então imputa uma grande responsabilidade ao personagem, ao estadista, à figura do Gorachov, que iniciou esse processo, desencadeou esse processo, esse processo foi catalisado elevou, culminou em uma série de fatores que levaram então à desintegração da União Soviética e aí, evidentemente, ao fim da Guerra Fria. Então, esse aqui é a causa precipiante. Bom, interessante que na causa precipiante nós podemos estender um pouquinho mais esse raciocínio. Ideias de mudança, de acordo com a visão construtivista, num momento independente, a necessidade de cooperação e a segurança é um jogo de resultado diferente de zero. Por exemplo, a existência de ameaça nuclear significa que todos poderiam morrer junto se a competição saísse do controle. Gorbachev proclamou a doutrina de suficiência, mantendo um número mínimo de proteção. A outra dimensão da política externa, a mudança de Gorbachev é sua opinião de que o expansionismo é normalmente mais caro do que benéfico. Por exemplo, o controle subético sobre a Europa Oriental e a invasão do Afeganistão. Assim, em 1989, os europeus orientais ganharam o maior nível de liberdade. Veja que, então, pessoal, Gorbachev era um crítico e ele reconhecia que os excessos de encargos imperiais custavam muito à União Soviética e que isso deveria ser revisto. Deveria ser revisto. Então, esse é outro ponto que é também importante de se destacar. A Hungria permitiu que os alemães orientais fugissem para a Áustria através de seu território. Esse êxito de alemães orientais impôs uma pressão enorme sobre o governo da Alemanha Oriental. Contínuas manifestações que não eram reprimidas. Gorbachev foi um acidente histórico. Caso tivesse escolhido uma meadura, a União Soviética poderia ter sustentado a Guerra Fria por mais uma década. É mais ou menos isso no consenso entre os historiadores, entre os analistas de relações internacionais no que tange a figura do Gorbachev. Tudo bem? E é interessante para quem estuda, para quem lê, para quem pesquisa sobre a Rússia, três figuras de líderes russos que hoje praticamente são relegados a segundo plano e são praticamente desprezados. Gorbachev, Boris Yeltsin e a gente não poderia esquecer de Nikita Khrushchev. Três líderes que normalmente são vistos com certo... os livros de história são até relegados a segundo plano, são esquecidos, são desprezados. Principalmente o Nikita Khrushchev. Principalmente o Nikita Khrushchev. E acho que já comentei com vocês que nós tivemos lá no ano de 2000 e... 2014, 2013, a visita de uma estudante russa e nós tínhamos um estudante brasileiro que estudava russo, era de família russa e ele fez a tradução. eu fiz uma gracinha de a menina passar de sala em sala e comentar um pouco, conversar com o pessoal a respeito da Rússia. E foi interessante que foram feitos vários questionamentos e ela deixou muito claro que nós gostamos de líderes fortes. Gostamos de líderes fortes. Admiramos líderes fortes. A Rússia gosta dessa característica do nosso líder. Não permitimos que tenhamos líderes fracos. Então vejo como que também essa questão é um ponto também legal de ser estudado, de ser pesquisado. A liderança de... A força da liderança russa. Então nós temos hoje nada mais, nada menos do que o Putin. Então o Putin representa muito bem essa psicologia da liderança forte dentro da Rússia. Muito bem. Desculpe fazer essa brincadeira agora. E aqui no Brasil parece que também na América Latina nós gostamos de líderes populistas. Bom, vamos prosseguir. Bom, as causas intermediárias. As causas intermediárias é o poder brando das ideias liberais, por um lado, que são as explicações dos construtivistas, e a sobrecarga imperial às explicações dos realistas. Então as causas intermediárias se dividem em dois pontos. de acordo com as explicações construtivistas, o poder brando das ideias liberais e de acordo com as explicações realistas, a sobrecarga imperial. Poder brando das ideias liberais. Ideias de abertura e democracia do novo pensamento eram ideias ocidentais e foram adotadas pela geração de 1936. Alexander Yacovilev, estudante entrecambista nos Estados Unidos, arquiteto da peristóica e da glasnost, ele se sentia atraído pelas ideias americanas de pluralismo. O crescimento das comunicações transnacionais e os contatos internacionais perfuraram a cortina de ferro. Então várias dessas ideias ocidentais de liberdade de imprensa, de democracia, de participação popular, de democracia e de opinião, diversas dessas ideias ocidentais tiveram peso na geração de 1956. Yacovilev, que foi estudante intercambista nos Estados Unidos, ficou encantado com todo esse ideário ocidental e tentou implantar ao assessorar o Gorbachev e evidentemente isso levou, culminou na própria queda da União Soviética. Então o poder brando das ideias liberais tiveram um peso de acordo com as explicações construtivistas. Já as explicações realistas é a sobrecarga imperial, afetou outros aspectos da sociedade soviética. O sistema de saúde declinou, a taxa de mortalidade na União Soviética aumentou, os militares então tomaram consciência da tremenda carga causada pela sobrecarga imperial. Como acabei de destacar com vocês, 25% gastos com defesa então cobertor fica acuído para outros setores da educação, da saúde, entre outros elementos. Então em 84 o chefe do Estado maior soviético Marshall Ogracov percebeu que a União Soviética precisava de uma base econômica civil melhor e de mais acesso ao comércio e a tecnologias cidentais. Já era um período de estagnação, estava ruim, mas os velhos líderes não se dispunam a ouvir e Ogracov foi afastado do cargo. Então a sobrecarga imperial teve também um peso bastante oneroso, custou, culminou na queda da União Soviética no fim da Guerra Fria. Chegamos enfim às causas profundas, às causas profundas. De acordo com a explicação construtivista, o declínio da ideologia comunista foi a explicação construtivista e de acordo com a explicação realista o fracasso da economia socialista. Então a explicação construtivista, declínio da ideologia comunista, fracasso da economia socialista e a explicação realista. Vamos então a cada uma dessas grupos variáveis. Declínio da ideologia comunista. No início o comunismo foi atraente, onda do futuro, lutava contra o fascismo, encantou intelectuais ocidentais. Então, intelectuais ingleses, intelectuais franceses, uma série de intelectuais principalmente na Europa ocidental se encantaram com o comunismo. Acreditavam que o comunismo traria soluções para as grandes falhas, os graves equívocos que o modo de produção capitalista não consegue resolver. Então, aí nós temos Jean-Paul Sartre que vai admirar a Malte Centone, que vai admirar Fidel Castro, que vai admirar Stalin. Então, grandes e portentosos intelectuais tanto na França, na própria Alemanha ocidental, na própria Inglaterra, em outras localidades da própria Itália vão admirar o comunismo e vão admirar também o ideário comunista. Só que é interessante que na estalinização de 1956 que o Nikita Krocher vai acusar os crimes de Stalin, vai expor os crimes às repressões na Hungria, na Tchecoslováquia em 1968 e depois, é claro, vários eventos que vão acontecendo na Polônia em 1981 mostrando campos de concentração, gulags, censura ampla e uso de informantes. Perdão, alguém chamou? Guilherme, por favor. Professor, se tu pudesse aprofundar um pouquinho mais por que que tem essa ruptura do Khrushchev quando ele assume o poder, por que que tem essa ruptura tão grande assim com o sistema estalinista que vinha há, sei lá, mais de 30 anos, mais ou menos. Por que que tem essa ruptura tão forte por pressão dos Estados Unidos, não sei, pela própria questão dos direitos humanos, não sei? Tá, maravilha, Guilherme, obrigado pela pergunta que é muito interessante, muito pertinente. O Nikita Khrushchev, ele, de fato, ele acende à liderança, não era um consenso ele chegar ao posto, né, de líder, mas ele era um grande crítico do Stalin, era um grande crítico do Stalin, não havia questão de direitos humanos, não havia pressão dos Estados Unidos, o Nikita Khrushchev era um grande crítico do Stalin, é claro que durante a vida do Stalin, praticamente perseguia e condenava tanto aliados que ele via com possíveis inimigos, com possíveis adversários, e os inimigos que praticamente também eram destruídos, o Nikita Khrushchev tentou sempre ter uma relação de boa vizinhança com o Stalin, após a morte do Stalin, o Khrushchev praticamente no congresso comunista vai acusar de todos os crimes que foram cometidos e interpretados durante a gestão do Stalin, praticamente ele vai abrir a boca e vai dizer, foi feito isso, foi feito aquilo, morreram gente, foi feito perseguição, e claro, chocou de fato tanto aqueles que acompanhavam o que estava acontecendo na União Soviética que acompanhava o congresso comunista e isso gerou até perguntas, é, tudo bem Khrushchev, agora você dizer isso, mas onde você estava quando isso estava acontecendo, o que você fez quando isso aconteceu? Então, houve vários debates internos a respeito dos crimes perpetrados pelo Stalin, os campos de concentração, os gulags, morte de opositores, mortes de aliados que deixaram de ser aliados num determinado momento, a paranoia própria do Stalin em relação a essas questões, então, dentro da própria União Soviética, e é claro, isso vai também chocar os intelectuais comunistas tanto na Europa, vão ficar chocados com isso que não era revelado até então, não era revelado até então, tanto que até hoje, Guilherme, internacionalistas, eu acho que já expus isso num outro momento para vocês, tem pessoas, tem intelectuais até mesmo no Brasil, já até comentei com vocês, até professor do nosso Departamento de Relações Internacionais, da Economia e Relações Internacionais, que diz que o Exército Vermelho não cometeu crimes de estupro durante a invasão à Alemanha, durante a ocupação da Alemanha, dizem que o Exército Vermelho nunca cometeu crime à atrocidade desse gênero, e que quem fizesse tal prática seria morto na hora, fuzilado na hora. Então, vários desses crimes que foram cometidos, por exemplo, pelo Exército Vermelho, crimes que foram cometidos pelo Stalin, foram colocados debaixo do tapete. O Khrushchev, de fato, expôs, o Khrushchev expôs toda essa, entre aspas, sujeira, que foi feita durante o período do Stalin. Não houve pressão dos direitos humanos, não houve pressão por parte dos Estados Unidos, na verdade, foi um comportamento ativo e altivo por parte do Khrushchev, é claro que os, desculpe usar essa expressão, os órfãos do Stalin não gostaram muito dessa, de toda essa difusão, desses crimes que foram cometidos. É interessante, Guilherme, esse momento na história soviética, e é interessante também isso, e a sua pergunta veio a calhar nesse sentido, como até hoje, quem admira, quem gosta da própria União Soviética, da história da União Soviética, tenta ocultar essas informações, tenta ocultar essas informações. Mas há uma série de livros a respeito disso e que retratam muito bem, retratam muito bem que, como o Estado Soviético, principalmente na gestão do Stalin, era um Estado totalitário, era um Estado totalitário, sem sombra de dúvida. Tudo bem, Guilherme? Não sei se te respondi, você queria mais detalhes, maiores pormenores, a respeito dessa situação, depois eu posso te indicar livros e textos para você ler a respeito disso. tudo bem? Guilherme? Não, está ótimo, senhor. Inclusive, eu aceito, sim, as indicações aí. Perfeito. Maravilha. Maravilha. Eu sou já por isso. Eu que agradeço. E é engraçado, né, Guilherme, internacionalistas, como mostra como que todo movimento de qualquer gênero, né, há divergências, né, há divergências entre os linhas duras e a linha mais moderada, né, e a gente pode perceber isso dentro de partidos políticos, dentro de movimentos identitários, uma série de movimentos, sempre vai haver divergências, né, de como se enxerga, de como se determina a realidade, né, de como lidar com a realidade, de como atuar em relação à realidade, né, então isso também mostra essa, essa clivagem que existe dentro de qualquer partido político, de qualquer movimento sócio-político, isso é importante aqui destacar para vocês, para mostrar como que nada, como na nossa área de relações internacionais, tudo é complexo, tudo é multifacetado, nada é, assim, consensual, homogêneo, né, quem gosta de entender tudo como homogêneo, eu acho que tem uma limitada, limitada visão a respeito da realidade, né, seja de uma realidade política e de uma realidade social. Bom, então, aqui, como tinha lido para vocês, há uma perda de fé generalizada no sistema, vai começar, né, Guilherme Internacionalista, uma literatura de protesto marginalizada e uma maré crescente de não-conformismo provocada pelos ativistas de direitos humanos. Então, uma série de críticas vão corroendo e vão levando ao declínio da ideologia comunista. E, por fim, a variável realista que é o declínio da economia soviética, né, incapacidade de reagir às mudanças na economia mundial, prioridades nas indústrias pesadas tradicionais, era muito inflexível, desajeitada e atrasada, tendia ao trabalho operário principal, em vez de transferir aos crescentes setores de serviços, né, vejam, então, um investimento em uma indústria pesada, sendo que havia necessidade já de maior aperfeiçoamento dos setores de serviços. O Schumpeter, que é um autor que eu acredito que seja conhecido por todos vocês, o capitalismo, como diz Schumpeter, era a destruição criativa, um modo de reagir de maneira flexível às ondas importantes da mudança tecnológica. Então, no fim do século XX, a maior mudança tecnológica da terceira revolução industrial era o papel crescente das informações. O sistema soviético era particularmente incompetente no trato das informações. As mercadorias e os serviços soviéticos não acompanhavam os padrões mundiais. As economias ocidentais eram capazes de transferir o trabalho para os serviços, reorganizar sua indústria pesada, e passaram a adotar computadores. A União Soviética não conseguia acompanhar as mudanças. Então, esse é um ponto muito importante em relação ao declínio da economia soviética. Enquanto está havendo modernização na maioria das tecnologias dos países ocinandais, principalmente dos Estados Unidos e países da Europa Ocidental, a União Soviética vai ficando para trás, vai mantendo um pouco da sua economia, da sua característica da sua economia, ainda de característica dos anos 60, dos anos 70. e não vai acompanhar as mudanças cada vez mais progressivas que estão acontecendo em relação ao mundo. Aí, é interessante essas comparações aqui, pessoal. Em 1985, a União Soviética tinha 50 mil computadores pessoais. No mesmo ano, em 1985, comparando com os Estados Unidos, veja, os Estados Unidos já tinham 30 milhões de computadores pessoais. vejam, a comparação, a distinção, a discrepância que há em termos de computadores pessoais na União Soviética e nos Estados Unidos. Passaram quatro anos em 89, a União Soviética vai ter 400 mil computadores, enquanto os Estados Unidos vai passar para 40 milhões de computadores pessoais no ano de 1989. Então, veja a discrepância, principalmente, no uso de computador em um aspecto para mostrar a questão tecnológica, a defasagem do ponto de vista tecnológico. Bom, pessoal, então, a conclusão. Por fim, as economias ocidentais foram flexíveis às novas mudanças do que o sistema soviético centralizado. Então, de acordo com o economista soviético, no final do décimo de 1980, apenas 8% da indústria soviética era competitiva de acordo com os padrões mundiais. Somente 8%, não tem como correr, não tem como competir com os Estados Unidos, com os países da Europa Ocidental. Então, a União Soviética ficou para trás. Esse declínio da economia soviética era um ponto, uma variável muito relevante para o declínio e enfraquecimento cada vez maior da União Soviética. É difícil continuar sendo uma superpotência, como 92% da indústria está abaixo do nível de qualidade esperado. Aí, como vocês já me conhecem, pessoal, sempre perguntinhas para provocar, por que a Guerra Fria durou quatro décadas? Por que demorou tanto tempo para esmorecer? E por que não se estendeu por mais dez anos? Então, são perguntas que eu deixo aqui para vocês pensarem, para vocês refletirem a respeito da Guerra Fria e das razões do fim dela. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Questionamentos? Pessoal, ficou clara a aula de hoje? Como tinha dito para vocês, muito objetiva, muito direta, queria que vocês então entendessem, compreendessem quais são as razões, principalmente apontadas pelo Kennedy e pelo que seja para o fim da Guerra Fria. Bom, pessoal, perguntinha, gostaram da disciplina? Vocês que acompanharam desde o início ao fim, hoje? Obrigado, Letícia, obrigado, Ana. que bom, acho que esse formato da aula também ficou bacana, discutimos fenômenos, trazer os pontos importantes, ser bastante objetivo. Que bom, Guilherme, obrigado também. Agradeço. Então, pessoal, é isso, então, vou encerrar aqui. Obrigado, Mayara, Valeu, obrigado, Letícia, que bom, fico feliz que vocês tenham gostado da cadeira, que tenham gostado da disciplina, indiquem para os colegas, no próximo semestre não lecionarei, acho que foram dois semestres seguidos, até não sei se vocês acompanharam o meu history no Instagram, eu elaborei uma nova disciplina que vai ser Noções e Estudos sobre a Guerra, foi muito bem sucedida a disciplina que eu lecionei nesse semestre, Retratos do Brasil, gostei tanto da participação da turma, como também da participação da turma de vocês, na disciplina de História das Relações e Transcrições da Guerra Fria, mas eu gostei muito da Retratos do Brasil porque os alunos são protagonistas no processo de ensino e aprendizagem, eles apresentam a respeito dos capítulos, dos livros, dos livros que foram ali selecionados e escolhidos. E aí, pessoal, eu gostei tanto da ideia que eu pensei, nossa, por que não discutimos as noções sobre a guerra? Então, aí eu peguei cinco obras a respeito da guerra, que são muito conhecidas, da guerra do Klaus Wittes, arte da guerra do Suntzul, arte da guerra do Maquiavel, e a ideia, então, é cinco obras, cinco autores, e com alunos, somente com 20 alunos e com os alunos na turma, ter esse formato de apresentação e discutirmos sobre emoções sobre o estudo da guerra. Eu acho que vai ser uma cadeira bem sucedida, já encaminhei para aprovação do colegial, espero que o colegiado do nosso curso aprove essa disciplina que eu elaborei, e até para a gente aperfeiçoar discutir mais sobre o fenômeno da guerra, que é um dos temas mais explorados, mais discutidos na nossa área de relações internacionais. meninos, obrigado, Mayara, Letícia, Marta, Ana, Yasmin, Maria Clara, Guilherme sozinho hoje como representante masculino aqui da turma. Obrigado a todos vocês, obrigado a todas, vou encerrar aqui a gravação, fico bem feliz de vocês terem gostado da disciplina, e sucesso agora nas outras cadeiras, nas outras disciplinas, acredito que para muitos de vocês eu tenho encerrado a minha atuação como professor das cadeiras das disciplinas. E não se esqueçam, pessoal, a entrega da prova, a entrega do portfólio, o caminho para mim, portfólio, a entrega da prova e do artigo, o portfólio fica na cabeça, a entrega da prova e do artigo, pode ser feita em dupla, as duas avaliações, tá bom? Cerrando então a gravação, pessoal. E aí E aí Vamos lá.